Oi, meu nome é Patrícia Elias, eu sou esteticista e eu vou falar sobre a acne. Isso, sobre a espinha. Vou falar de um modo bem simples para que você possa entender exatamente o que é a acne, quais são as causas, quais são os tipos, como tratá-la tanto em clínica quanto em casa também. A acne sabe o que é? É aquele pontinho vermelhinho que você tem, que tem uma inflamaçãozinha dolorosa e que contém aquela secreção pus. Esta é a acne. O que causa a acne? A acne é causada pelo desregulamento, o má funcionamento da glândula sebácea. A glândula sebácea, ela produz um sebo. Isso, esse sebo é natural para a nossa pele. Se ela acaba sendo alterada, produzindo esse sebo em excesso, acaba obstruindo esses folículos pilosos, onde que ela emite esse sebo que chega aqui na nossa pele. Entupindo esse folículo piloso, aí há o que? O acúmulo de sebo. Aonde que há o surgimento da bactéria acne que vai, se alimenta desse sebo. Isso, causando o que? Grande inflamação. Por quê? Por causa do acúmulo de sebo e o excesso de bactéria. Aí dá aquela acne inflamatória. Isso. E a acne também, ela tem origem hormonal. Normalmente, acomete mais em adolescente por causa dos hormônios masculinos nos meninos ou então andrógeno, que tem tanto em menina quanto em meninos. E quando esta produção de sebo, ela é produzida em normal, em quantidade normal, que há o extravasamento pelo folículo piloso chegando aqui na superfície da nossa pele, ela serve para quê? Esse óleo. Esse óleo é ótimo, é uma proteção natural para a nossa pele. Por quê? Porque ele mantém a nossa pele hidratada, ele faz uma leve oclusão na nossa pele, evitando o quê? O evaporamento excessivo da nossa água, que encontra-se aqui no nosso manto hidrolipídico e também mantém o nosso pH levemente ácido, entre 6 e 6,5. Ou seja, esse óleo é maravilhoso quando ele é produzido em pequenas quantidades. Agora, se começa a produzir em excesso por causa do dor dos hormônios, esse excesso faz o quê? Porque ele acaba obstruindo os folículos piloso, criando-se a acne. É por isso que há importância de você sempre fazer a limpeza de pele em clínica de estética, porque em clínica se faz uma limpeza profunda. Em casa, você vai fazer a manutenção. E quais são os tipos de acne? Existe acne neonatal. Sabe o que é acne neonatal? Normalmente é geneticamente e é transferida de mãe para filho. Durante a gestação, há muita troca de hormônios. Onde que a criança nasce? Nasce cheias de espinha. Ou então até mesmo o pós-parto, durante a amamentação. O leite materno ainda contém um pouco de hormônio que dá acne neonatal. Mas não se preocupe, pois isso passa normalmente, sem passar nada, sem precisar fazer nenhum uso de medicamento, de dois a seis meses. Também tem a acne cosmética. Isso, sabe o que é acne cosmética? É o cosmético errado para o seu tipo de pele. Exatamente. Se você tem a pele lipídica, que é oleosa, e usa um produto para pele acneica ou eudérmica seca, um cosmético errado vai fazer o quê? Vai obstruir os seus ósseos, criando a acne. Então, quer dizer, o cosmético errado. Ou então você passa a maquiagem e não remove completamente. Está fazendo uma oclusão na sua pele. Sua pele precisa respirar. Sua pele precisa eliminar essa sujidade. E está ocluso, então, isso vai fazer o quê? Ocasionando a acne. E também tem a acne medicamentosa, que é causada por efeitos colaterais de alguns medicamentos, como complexo B, cortisona ou até mesmo a reposição hormonal. Tem a acne alimentar. Isso, sabia que alguns alimentos contribuem para o aparecimento da acne? Só esses alimentos com alto teor de gordura e glicose, Isso contribui para a inflamação também da acne. E tem a acne a mais comum entre todas, que é o hormonal, que acomete mais os meninos por causa do hormônio masculino, mas também acomete os meninos por causa do andrógeno, que tem tanto em homem quanto em mulheres. E também tem os graus da acne. Você sabia que a acne tem vários graus? Isso, a acne tem grau 1, 2, 3 e 4. A grau 1, ela contém apenas aquele cravinho, sabe? Os comedões. E os seus folículos entupidos. Tem o grau 2, que além de ter isso, também tem a pápula. O que é a pápula? Sabe aquele pontinho elevado, mais vermelhadinho, doleridinho, mas sem secreção? Isso é uma pápula. E também tem o grau 3. O grau 3 já tem a acne ativa. O que é a acne ativa? A acne ativa já contém aquela inflamaçãozinha dolorosa. Aqui é aquela bolinha vermelha. E contém aquela secreção, que é o pus. E também tem o grau 4. O grau 4, ele contém nódulos. Sabe essa bolinha dolorida por dentro, que você fica apertando, mas não sai nada? Não faça isso, porque ele pode causar uma maior inflamação e causar cicatriz. Também tem o cisto. O que são cisto? Sabe essas bolinhas pequenininhas que contém um pouquinho de pus? Só que o cisto é bem maior, contém grande inflamação. Dói, tem calor, tem um boro. É um processo inflamatório e tem muita secreção também, que é o pus. Não mexa nela. Procure uma esteticista. Ela vai fazer o que? É um tratamento adequado em clínica de estética. Pra poder eliminá-la, pra poder cuidá-la da sua acne. Por que na clínica? Porque na clínica nós temos os equipamentos adequados, produto adequado e passo a passo adequado pra tratá-la da acne. Tem o laser, tem a luz pulsada, tem também o LED, tem a radiofrequência, tem ácidos. Tem ines coisas que vai fazer o que? Vai te ajudar. Agora eu vou te dar uma dica bem legal, como você tratar em casa, pra reduzir e manter esse tratamento feito em clínica. Primeiro passo é higienizar a sua pele com sabonetinho apropriado para a pele acneica. Isso, exatamente. Você sabia que para cada tipo de pele tem que ter um produto adequado? Não serve esse sabonetinho em barra, na hora do banho, ah, já vou passar na minha pele, já tá ótimo. Não, não está ótimo. Se você quer realmente um tratamento eficaz, que vai dar resultado, desaparecer esse excesso de oleosidade, controlar a sua acne, tem que ser exatamente isso. O sabonetinho. Logo após o sabonetinho você vai fazer o que? Loção tônica. Exatamente, aquela loçãozinha tônica pra fazer o que? Equilibrar essa oleosidade, devolver os sais minerais pra sua pele. E um dia sim, um dia não, o tônico adstringente. Isso daqui não se pode usar todos os dias, porque também tem o efeito rebote. Sabe o que é efeito rebote? Tudo que se tira em excesso, nosso organismo produz também em excesso. Então a pele deve ser higienizada da forma correta e também não em excesso. No máximo duas vezes por dia. De manhã e à noite. E nada de ficar usando adstringente toda hora, todos os dias. Não se pode fazer isso. Agora eu vou te dar também uma dica bem legal. Olha, vou começar com argila. Essa daqui ela é branca. Ó, é um pozinho branca. O ideal seria verde, mas é somente pra demonstração. Porque a verde ela consegue fazer o que? Ela consegue chupar toda a oleosidade da pele e fazer o controle da sua acne. A branca é mais para mancha. Então você pega um pouco de argila branca. Soro fisiológico tem que ser soro fisiológico. Não pode ser água de torneira. Tem que ser algo bem limpinho. Ó, coloca o soro fisiológico e faz o que? Uma pastinha. Pronto, a pastinha tá pronta. Quando essa pastinha estiver ponta, sua pele já estiver higienizada, você já fez esse processo. Você vai fazer o que? Vai passar na sua pele. Ó. Lembre-se que é a verde. Pronto. Passou na sua pele. Passa no rosto inteiro. Sabe que a argila pode passar no rosto, o cabelo, pode passar em tudo. Ela é excelente. Deixa de 20 a 30 minutos até secar. Isso, exatamente. Fazendo isso, o que você vai fazer? Passando os seus 20, 30 minutos, você vai remover em formato circular. Ó. Circular. Com isso, você já tá tirando a oleosidade e fazendo uma leve esfoliação. Então, ajudando nas suas células, eliminar as células mortas, pra que outras possam nascer. Isso daqui é muito bom. Não faça essa esfoliação todos os dias. Isso daqui, argila, você pode passar todos os dias. Mas a esfoliaçãozinha, você faz apenas duas vezes por semana. Ah, mas eu não tenho argila. Como eu consigo? Vou te mostrar uma coisa também que tem em qualquer lugar. Tem tanto em feira, quanto tá, às vezes, no quintalzinho lá da vovó, da mamãe. Isso daqui é a aleovera, que é a conhecida como babosa. Ó, higieniza ela bem. Tá vendo que ela tá bem limpinha? Passa-se a buchinha, lava ela bem e corta ela. Dentro dela tem uma geleinha. Olha. Tá vendo? Ó, você tira essa geleia, ó, raspa, ó. Vai cair, ó. Ó, tá vendo essa geleia? O que que você faz? Ela tem bastante ainda aqui, ó. Tem um monte. Você raspa ela todinha e passa na sua pele, ó. Passa na pele, certo? Ó. Que seria na pele do rosto. Deixa também essa daqui por 30 minutinhos. E depois essa daqui você pode remover também o movimento circular. Ela não faz o efeito da argila, que é o esfoliante, mas ela é cicatrizante. Ela também vai ajudar a chupar essa oleosidade. Após você ter feito isso, o que que você vai fazer? Nossa, realmente, você vai perceber que sua pele vai ficar muito boa. Você faz tudo isso, enxaga a sua pele, faz o último enxágue com soro fisiológico pra devolver os sais minerais. E passa uma loção tônica pontual na sua acne. Essa daqui assim, ó, pontual. Somente onde encontra-se a acne. Ela é cicativa. Ajuda a baixar a inflamação. Após você ter feito isso, se for de dia, é fundamental o uso do protetor solar. Por que tem que se passar o protetor solar? Além de proteger do raio VLVB, evitando manchas, evita o melanoma solar. E a mancha também, causada por você ficar apertando a pele em contato com o sol, mancha. Então, não aperte e sempre use o protetor solar. Ok, passando-se o dia, chegou a noite. O que que eu faço a noite agora? Que eu recebi toda a impureza, oleosidade. Ou, às vezes, você está maquiada. Maquiada, de novo, sabonetinho, lavou, lavou. Passou o tônico, passou. Enxagou o último, por último, com a aguinha, o sorinho, enxagou. Então, nossa, maravilha. Agora, vamos lá? Passa-se, de novo, a loçonzinha tônica no local. Que isso daqui, ele é secativo. Abaixa a inflamação também, então, muito boa. Mas, à noite, eu passo o protetor solar? Não, não precisa passar protetor à noite. Você precisa passar, sabe o quê? Um gelzinho. Isso, um creminho, um gel. É gel porque é a base de água. A creme é a base de óleo. Então, como sua pele é acneica ou lipídica e é colhosa, passa-se um gelzinho com vitaminas. Pois sua pele precisa de uma recuperação. Precisa de vitaminas, sais e minerais. Então, você procure um creminho ou um gel que contenha vitaminas. Ou até mesmo você falar, mas eu não quero passar, não. Acho que minha pele vai ficar obstruída. Não curto muito, não. Então, compra-se um fluido. Um fluido hidratante. Exatamente. Sabia que existe fluido, ó? Espirrou, ó. Psh, psh, psh. Ou passa no algodãozinho e passa. Sua pele vai recuperar. Sua pele vai cicatrizar. Sua pele vai ficar hidratada e bonita. Esta é a forma simples e fácil pra você cuidar da sua pele em casa. Se você gostou dessa dica maravilhosa, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube e curtir minha página no Facebook. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Então, vamos lá.